Eu discordo até um pouquinho de você, porque eu acho que nós fizemos o gol e dentro daquilo que eu quero de performance, a gente não fez um bom jogo desde o início, a gente tem que ser um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo, o fato de nós termos feito o primeiro gol, isso não quer dizer que a gente estava do jeito que eu quero, tem que ser um time mais agressivo, um time que aperta mais essa marcação e nós deixamos o adversário ter essa bola e fazer o que a gente sabia que eles iam fazer, pegar a bola e esticar a bola longa, então nós deixamos eles executarem aquilo que foi conversado, então por isso que eu entendo que a gente não teve uma boa performance hoje no jogo, eu estou aqui há três jogos, eu entendo que independente do resultado, a performance da equipe no primeiro tempo, nós fizemos 1x0, empatou, fizemos 2x1, os caras empataram, não foi a que me agrada, a gente precisa ter um pouco mais de dinâmica, ser mais incisivo, ser contundente, ter imposição, é isso que me agrada, foi o que nós fizemos contra o Botafogo aqui, quando nós fizemos com o próprio Santa Cruz jogando lá em Recife, então por isso que eu não gostei da performance da equipe, a gente precisa melhorar nesse sentido e o resultado foi em cima, na minha opinião, não foi pênalti do Maicon, eu estava vendo o lance no jogo, agora, na minha opinião não foi pênalti, só que o árbitro estava coberto e ele viu a queda, optou pelo pênalti, já no segundo gol nós erramos e tomamos o gol muito cedo, corrigimos o intervalo, pedindo para mudar a postura, aí você toma o gol por 5 minutos e entra uma questão muito psicológica da equipe, a equipe está tentando reagir e acaba tomando o gol do jeito que tomou e aí nós não tivemos mais força para entrar no jogo, e por isso que eu digo assim que a performance da equipe no geral, ela não me agradou e o resultado nem se fala. Agora, Sérgio, essa questão dos clubes tomados, você já falou de uma questão psicológica, mas eu achei, inclusive, principalmente quando tomou a virada que realmente deu um impacto maior, como você analisa essas duas semanas, esse terceiro jogo que você está à frente, mesmo se essa questão individual pode contribuir para a falha do coletivo, você ainda vê o crescimento e ainda está muito longe do que você quer? Não, está longe do que eu quero, está longe. Teve uma evolução sim, no primeiro jogo, com três dias de trabalho, no jogo do Santa a equipe se comportou bem, teve uma boa performance, mas dentro daquilo que eu quero, com um time com posse de bola e mais agressividade, e uma postura melhor no setor defensivo, ainda está longe daquilo que eu quero. A gente pode, teve uma evolução? Teve, mas dentro daquilo que eu quero, a gente precisa buscar muito mais. Professor, além dessa questão de desempenho, você falou que foi abaixo do que o senhor espera, com essa derrota, agora a combinação dos resultados do ABC, agora está na lanterna da competição, quanto isso, essa soma desses fatores aí, termina atrapalhando o desempenho dentro do campo? É evidente que você olhar a tabela e você se ver na última colocação, isso mexe e mexe de forma negativa. Agora, mas quem se colocou nessa condição, fomos nós mesmos, então nós temos que buscar força, dentro desse psicológico que é forte, para a gente poder reagir e caminharmos dentro da competição. Hoje, a gente vê que a gente está na última posição, mas está todo mundo muito perto, no último, próximo sábado nós vamos ter um jogo com um concorrente direto nessa situação, então você tem que procurar trabalhar bem a semana, para que faça um bom jogo e faça resultado. Eu entendo o seguinte, tem determinados momentos que você tem que fazer sempre, eu clico pela performance, e a performance te levará ao resultado. Sábado, a gente precisa do resultado, independente da performance. Falta um 3 jogos, Sérgio, para essa chamada primeira metade, essa primeira fase. Nesses 3, 2, ainda são um frasqueirão. Eu já fiz essa pergunta, você clonava um jogo comigo, ABC, com o Botafogo da Paraíba. Que não, deu certo, porque eu terminou perdendo. Perder pontos em casa, não complica ainda mais o possível desejo de acesso, se é mais para brigar para não cair, você não enxerga o problema. É que, na verdade, dentro do campeonato que você vai botar numa situação de pontos corridos para buscar uma classificação, você sempre tem que fazer a pontuação em casa. Mas, se você não fizer em casa, se você conseguir buscar fora, você busca esse equilíbrio. Mas é importante você ter a sua casa como um ponto forte. Eu acho que isso é fundamental. E hoje, não é porque a gente perdiu o jogo, o torcedor está magoado. Não, a gente tem que fazer da nossa casa a nossa casa. Nós temos que deixar mais dentro do campo de jogo, para que o torcedor realmente abraça a equipe. O torcedor ainda está muito ressabiado. Então, a gente está jogando na nossa casa, você vê que nós fizemos 1x0, o estádio estava totalmente quieto, a torcida estava vendo o jogo. Não estava ali empurrando, porque o torcedor ainda está com aquela situação. Pô, está ganhando uma calma, vamos esperar. Aí tomou um empate, o torcedor já começou um frissonzinho no estádio, de insatisfação. Aí tu vai e faz 2x1. O torcedor ainda comemorou o gol, mas ainda ficou calado. Não é aquela pressão, aquele caldeirão para cima do adversário. Mas esse caldeirão, somos nós que temos que fazer. Nós temos que trazer essa torcida para o nosso lado, deixando mais dentro do campo de jogo e fazendo resultado. Professor, você fez algumas mudanças hoje no time. que acho que não surtiram muito efeito, como você esperava nessa partida de hoje. Tem dois novos jogadores que já chegaram, devem estrear também, fazer estreia. Tiveram dois que estrearam hoje. Você acredita que falta muito para conseguir o time prefeito, seu time titular para a Série C? Eu gosto de ter uma base. Eu vou dizer para você assim, para você ter uma base, futebol você não constrói do dia para a noite. Mas assim, o conceito a gente já está conseguindo aplicar. Então, está chegando jogadores para a gente reforçar o elenco, aumentar a competitividade interna, para que essa competitividade reflete no ambiente externo, ou seja, os jogos contra os nossos concorrentes. Eu não vou te dar prazo, mas eu vou dizer que a gente está trabalhando para buscar o ideal. E estão chegando gente aí que pode, de repente, entrar dentro da equipe e aí a gente achar esse encaixe para ter uma equipe mais sólida no sentido também da questão individual. Para que não haja tanto erro como está havendo. Aí eu vou falar do Botafogo, vou falar do Santa Cruz, vou falar do dia de hoje. A gente está errando demais. Você não pode, no time de futebol, você não pode ter tantos erros individuais, que aí compromete totalmente o coletivo. Sobre os gols, a gente já falou sobre os gols normais, mas eu queria você falar assim, o seu sistema defensivo, você pretende mudar com conversas pontuais, com, sei lá, posicionamento de atletas, ou peças mesmo? A gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar durante a semana, porque foi o que eu falei ali, para o pessoal que estava na rádio ali. A questão do posicionamento do sistema não é o que está comprometendo. O que está comprometendo, infelizmente, são as questões individuais, que a gente precisa melhorar nesse sentido. e você melhora com uma conversa, você melhora com o trabalho, principalmente com o trabalho. Eu acredito muito você trabalhar. Eu acho que só conversar, isso não resolve, mas você tem que trabalhar, conversar e mostrar que é o que a gente faz para que diminuir e minimize o máximo essa questão dos erros.